Olha aí, eu chegando e agora o assunto, gente. Nós vamos falar aí de um jornal que fez o L e muito, né? Um jornal que sabotou o governo Bolsonaro, que, enfim, chegamos até a ver ele fazendo ali uma leitura labial, um tempo passado, de um fato aí, né? Quando o Bolsonaro estava com uma menina conversando, né? E, no fim das contas, quando a gente teve acesso ao áudio, não teve nada a ver com a tal leitura labial. Mas, enfim, vamos para a matéria, gente? Vamos para os comentários, a gente entra já nessa matéria, né? O pessoal está fazendo o L, está desfazendo o L, né? Está fazendo o L de lasquei-me agora. Hoje, 22 de fevereiro de 2023, vamos para o primeiro comentário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê, cadê? A Deva Newton dos Santos comentou, saíram correndo. Comentou ele no vídeo. Certos da impunidade, movimento sem terra invade fazenda em São Paulo, mas são surpreendidos por fazendeiros. E aí, perna para que te quero? Valeu aí, meu amigo, um abraço. Obrigado pelo comentário. Vamos à matéria. Estadão se arrepende. É, gente, Estadão se arrepende. É uma pena, né? Que parece que o nosso jornalismo é um jornalismo que não percebe a importância que tem. E eles agem o seguinte, a gente defende. Gente, se deu merda, a gente só publica lá um editorial falando que deu merda e pronto. E acabou, né? É por isso, gente, que eu não leio mais esses tipos de jornais, essas coisas assim. A gente... Porque é complicado, né? Não dá para a gente acreditar nessa turma, né? Se você não é inscrito no canal, assim, só para vocês terem uma ideia. A gente vai entrar nessa parte aqui. Eles publicam a merda lá atrás. Aí o negócio da zica agora. Aí hoje eles trazem a matéria como se eles não tivessem defendido lá atrás. A merda que deu hoje. Né? Eles fingem, sabe? Fingem demência. Mais ou menos isso. E o leitor, infelizmente, o leitor brasileiro tem um problema da memória curta, lê a matéria de hoje, esquece, criticando o assunto, sem lembrar que lá atrás foi induzido a acreditar que daria certo o que deu merda hoje. Pelo mesmo jornal. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo tem chave pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Live política todos os sábados às 21h. Gente, vem pra cá, pra live. O seu comentário aqui ganha voz. Comentou? Tá valendo. Né? Na descrição tem o link de convite para o grupo do Telegram. Pra você aí que gosta das nossas matérias, não quer perder nada, então, convite do Telegram tá aí na descrição, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Ó, o centenário jornal paulistano, o estado de São Paulo, o Estadão, um dos três maiores do país, fez parte do consórcio de imprensa que dedicou os últimos quatro anos a sabotar o governo Bolsonaro e promover Lula, omitindo os gravíssimos processos onde ele foi réu. E o mais interessante, gente, processos esses, investigações e acusações aqui, né? E até descobertas de fatos feitos pelos próprios jornais que nesses últimos quatro anos apoiaram Lulita. Ignoraram tudo o que eles fizeram lá atrás, inclusive os próprios jornais. E aí, por interesses maiores, obviamente, passaram a apoiar Lulita. Agora, assustado com a sede de vingança dos petistas, o jornalão revê sua posição em editorial. Segundo o Estadão, o Diretório Nacional do PT, que aprovou uma resolução crivada de ressentimentos e mentiras, tenta reescrever a história recente do país. Aquele negócio que eu falei pra vocês, a esquerda é mestre em adulterar os fatos. Sabe aquele negócio de Che Guevara bonzinho, defensor dos homossexuais, dos pobres? Que eles pregam e os doutrinados acreditam? Pois é. Aquela história de Marguela no mesmo contexto, esse menino bonzinho, tão preocupado com a sociedade, né? Eles pregam, pois é. É a mesma coisa aqui. PT, eles alteram a história. Pegam esses dois nomes, por exemplo, e transformam em dois nomes de pessoas violentas. Marighella chegou a escrever o manual do mini terrorista urbano. Eu já li uma parte desse manual, gente. É coisa de terrorista, de guerrilheiro. Mas a história que o PT conta é que eles são maravilhosos. E eles tentam fazer isso agora, com o próprio partido. Pra que as pessoas tenham a ideia que são devedores de um partido corrupto que quebrou o país. Mas é claro que eles não dizem isso. Quem lê aquele documento sai com a nítida impressão que o Brasil tem uma dívida praticamente impagável com os petistas, sobretudo com a senhora Dilma Rousseff como presidente Lula da Silva. Com os dois. O único objetivo, parece ser, reescrever a história recente do país para lavar a alma da militância. Depois de uma série de revés políticos e judiciais sofridos, escreve o editorial. O Estadão aponta que Lula se recusa a descer do palanque e administrar o país. Ele parece preferir tentar lavar sua honra e se vingar daqueles que, com fatos, o denunciaram e processaram. Com fatos. Pelos sucessivos escândalos de corrupção, o editorialista continua. Ao que parece, o triunfo eleitoral de Lula na difícil eleição presidencial passada, aos olhos dos petistas, tem o condão de autorizar o presidente a privilegiar os interesses particulares do PT. Particulares. E atrair a aspiração maior de muitas forças políticas, consórcios incluindo, que o apoiaram no segundo turno da eleição. Gente, a palavra aqui é trair. E trair a aspiração maior de muitas forças políticas, consórcios ou incluídos, que o apoiaram no segundo turno das eleições de 2022. igual o Fidel. O Fidel, quando ele vence ali o embate revolucionário, a primeira coisa que ele manda fazer é chamar o Che e falar Che, chega aqui, Che Guevara, ó, bom paredão, uma boa bala, uma boa espingada, bota todo mundo ali, toma lipeia. E aí, o pessoal que ajudou o Fidel a conquistar ali, foi tudo pro paredão. História, gente. Fatos, obviamente. Esses fatos da história, o PT também deve ter reescrito. Uma pena que o Estadão não aproveitou para fazer o seu meia-culpa, uma vez que o grupo colaborou. Ah, explicando pra vocês, né? Esse trecho que eu acabei de ler agora um pouquinho antes aí, da atrair os consórcios e tal, isso aí é justamente a mesma coisa. Lula já ganhou, agora a gente vê ele batendo de frente com o MDB, com a União Brasil, cidadania, aquela questão do golpe, aquela coisa toda afeta boa parte dos apoiadores dele, dos partidos apoiadores. Ou seja, ele começa a se levantar contra a turma. Uma pena que o Estadão não aproveitou para fazer o seu meia-culpa, uma vez que o grupo colaborou decisivamente para esse terceiro mandato. Um erro grosseiro. Esse texto estranhamente publicado numa terça de carnaval, quando o índice de leitura é baixíssimo. Estranho, né? E essa é a parte interessante. Eles escrevem essa matéria num dia que praticamente quase ninguém lê. Termina assim. O rancor nunca foi um bom guia. Do presidente Lula, se espera a grandeza de compreender que nessa quadra histórica do país ajustam deveres do... Cadê? Ajustam... Ajustos deveres que devem prevalecer e não o espírito de corpo. Primeiro, o Estadão apoia um candidato que liderou o maior esquema de corrupção do mundo nos últimos 50 anos, que atingiu mais de 40 países e apesar de ter terminado em pizza no Brasil, mundo afora provocou prisões, devoluções de milhões de dólares, cassação de presidentes, assassinatos e até suicídio de um ex-presidente. E o Estadão sequer pode alegar desconhecimento, pois o jornal noticiou essas denúncias com grande destaque desde 2013 a 2021. Mais do que o editorial, o Estadão não deve desculpas apenas aos brasileiros. O Estadão e seus jornalistas devem desculpas à história. está aí a matéria, né? Está aí a matéria. É o Estadão, gente. Mas é aquela velha história, como confiar num jornal que lá atrás denunciou os crimes, há poucos dias atrás encobriu os crimes e começou a defender o criminoso e agora ataca o homem que eles encobriram os crimes, defenderam e que está no poder hoje. Como é que a gente acredita nesse jornal? Fala pra mim. Difícil, né? Comentários. Minha amiga Jocinéia. Gente, Jocinéia tem live política de segunda a sexta às 22 horas, hein? Eudô é risada. Comentou ela no vídeo. Bloco chama Janja de Cachorra de Lula enredo que homenageia a primeira dama. Está aí marcado o comentário. Valeu, minha amiga. Deixa eu ver aqui. Vamos à notícia. O comentário cada um lê. Compreendo ela está aqui reclamando, né? Porque a gente lê os comentários nos vídeos, né? Mas é uma questão de gosto. Cláudia, os comentários aqui a gente lê que é uma forma de trazer a pessoa para dentro do nosso vídeo. Fazer parte de cada vídeo, né? Fazer com que a pessoa se sinta parte do canal, né? Geralmente você coloca no canal um comentário nos vídeos e as pessoas às vezes o dono do canal ou quem faz não lê os seus comentários. É como se o seu comentário estivesse lá foi colocado mas não ninguém liga. Já no nosso canal a gente valoriza o comentário das pessoas. Se você comenta a gente lê o seu comentário que é uma forma de agradecer o seu esforço de comentar no nosso canal. É o nosso jeito de dizer obrigado por ter tirado um tempinho do seu dia para assistir o nosso vídeo e para deixar aqui o seu comentário. É uma forma da gente agradecer, tá, querida? Mas agradeço e entenda que a dica, né? Tem pessoas que gostam tem pessoas que não gostam é normal isso daí. Certo da impunidade Movimento Sem Terra invade fazenda em São Paulo mas são surpreendidos por fazendeiros, né? Pessoal que não curte muito os comentários que a gente lê no começo ou no final sempre dê uma adiantadinha gente é sempre mais ou menos ali os quatro primeiros minutos do vídeo os três primeiros minutos do vídeo é aquela introduçãozinha mais o comentário então você dá aquela esticadinha ali na barrinha pula e já vai direto ali para a matéria não tem problema tá, gente? Beleza? Então dá para todo mundo quem gosta dos comentários tanto para quem não gosta dos comentários é só já ir puxa ali a barrinha já vai direto ali no ponto que interessa do vídeo tá valendo do mesmo jeito o importante é você ficar sempre bem informado tá bom? Quem gosta dos comentários de ver os comentários ou de ficar atento meu Deus será que é o meu comentário agora? É o meu comentário agora? Na live de vez em quando alguém fala cadê o meu comentário que você não leu lá rapaz? Como é que eu faço para o meu comentário aparecer? Então é gente tem todos os gostos gente, né? Enfim mas é o meu jeito de agradecer o carinho e o tempo de vocês tá bom? Bom marcado o comentário da nossa amiga aqui obrigado pelo comentário Rosa Maria Santa ela comentou aqui só o Lulu não querer a CPMI já dá para desconfiar todos nós já imaginamos o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 e quem está por trás? Tá aqui ó o comentário da nossa amiga isso aqui gente abre muitas vezes abre até o nosso leque de pensamento para a gente que traz matéria como eu aqui às vezes vejo o que vocês estão querendo assistir ou ver ou algumas opiniões até informações que vocês deixam aqui que ajudam muitas vezes em outros vídeos é por isso que é bacana essa interação ganho eu porque vocês comentam trazem alguma coisa e ganham vocês porque tem o comentário de vocês valorizado aqui no nosso canal obrigado Maria cadê a nossa amiga cadê? Rosa Maria Santa obrigado querida ela comentou aqui empresa que teve ônibus apreendido nos atos do dia 8 afirma que também alugou veículos para petistas aí ó aí ó José Aparecido do Couto aguentaram lá falando abobrinha prefiro ninguém aguenta comentou ele no vídeo após 50 dias no governo engajamento de Lula nas redes sociais é um fracasso e olha que e olha que ele falou aquela história lá de fazer live toda semana né parece que não girou não gente não deu liga não né não não Fátima Oliveira Janja é um farol vermelho isso nada farol vermelho mas eles não perdoam nada hein logo chama Janja de cachorra de Lula em enredo que homenageia a primeira dama eu vou dizer viu abraço gente fiquem com Deus fui